Fala pessoal, eu sou o professor Hugo Moreira e nesse vídeo vou mostrar para vocês como fazer uma carta de correção no emissor gratuito do SEBRAE. E se esse vídeo for importante para vocês, eu peço que vocês ajudem, contribuam com qualquer valor para o Pix que está aí na tela, pois vai me ajudar muito a fazer mais vídeos como esse. Então pessoal, primeiro ponto, nós vamos abrir aqui o manual de orientação do SEBRAE. E aí eu já vou procurar, vou apertar aqui, CTRL F e vou digitar correção. Aí aqui, está aqui a emissão de carta de correção. E eu vou clicar aqui na emissão da carta de correção, estamos na página 3, vou clicar aqui na emissão da carta de correção. E aqui vai falar tudo sobre a carta de correção dentro do emissor gratuito do SEBRAE. Primeiro ponto, já vamos começar o seguinte, o que pode ser corrigido? Pode ser corrigido o CFAP, desde que não mude a natureza dos impostos, a descrição da mercadoria, códigos fiscais, CST, peso, volume, acondicionamento, data de emissão ou de saída, desde que não altere o período de operação do ICMS, dados do transportador, omissão ou erro, operação que contente a sua necessidade, no caso dados adicionais, inserir ou alterar dados adicionais na nota fiscal, como a transportadora, redespaixa, etc. E aqui fala o que não pode ser corrigido. Não pode ser corrigido valores fiscais que determinam o valor do imposto, como base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação, da prestação. Também dados cadastrais que impliquem na mudança de remetente ao destinatário. Data de emissão ou de saída, pois o físico pode entender que a alteração pode ter o objetivo de reaproveitar as mesmas entregas, destaque de impostos. E aí ainda fala, se não for possível emitir uma data de correção, uma carta de correção para corrigir os erros de uma nota fiscal autorizada, é necessário realizar o cancelamento dela dentro de 24 horas, pois a carta de correção somente poderá corrigir erros simples. Beleza, então aqui fala o que pode e o que não pode. E aqui vai falar o que nós temos que fazer. Vai falar o seguinte, o emissor do SEBRAE realiza apenas o envio para a Receita Federal. Então não é possível visualizar ou imprimir a carta de correção em nosso sistema. Então você não vai ter nenhum documento dentro do emissor do SEBRAE que vai imprimir essa carta de correção. Para isso, você vai ter que consultar o portal da nota fiscal eletrônica na Receita Federal, colocar a chave de acesso da nota, e isso pode levar até 24 horas para ser concluído, certo? Dito isso, vamos ver na prática então. Então a primeira coisa vai ser você ir lá em emitir nota fiscal eletrônica, e aqui irá aparecer as notas que você já emitiu. Então você vai clicar aqui no lápis e vai na nota que você deseja fazer a carta de correção. Aí você vai fazer a correção, por exemplo, seja um volume, uma informação adicional, enfim, aquilo que nós já vimos. E depois você vai clicar simplesmente aqui em corrigir. Após isso, aguarde até 24 horas, entre lá no link da nota fiscal, consulta nota fiscal, Receita Federal, coloque a chave de acesso da nota que aí lá vai sair a carta de correção. Se gostaram desse vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Um abraço e até a próxima!